Bom, pela capa você já deve ter percebido que a Cossack Naif lançou mais um Vila Matas no mercado. Rick Vila Matas, que é considerado por alguns um grande autor, e considerado por outros um chato, um sujeito pedante, no mínimo um autor bastante controverso, que dizem que ele erra a mão na sua maneira iludita e cansativa de escrever, e outros dizem que ele está oferecendo uma imagem renovada da literatura contemporânea, principalmente em tempos pós-modernos. Se você quiser, fica com o Pato Fausto, tipo, acha disso, só depois a abertura. Lá vem o Pato para ver o que é que há. Ar de Dillon, novo romance do Henrique Vila Matas, de uma certa forma permitiu a aceitação do autor na Terra Natal, a Espanha meio que torcia o nariz para ele até então, depois de duas dezenas de livros publicados, e com mais de 60 anos, finalmente ele é agraciado no seu próprio país com essa nova ficção. A gente vai falar então um pouco dela a partir de agora. Esse texto, a história dele parte de uma situação básica. O narrador, literato, que pertence ao meio acadêmico, recebe uma oferta para uma conferência sobre o fracasso. E lá encontra um sujeito, um jovem, Vilnius, que é um obcecado pelo fracasso. E ele é cineasta, ele tem um curta-metragem apenas e está produzindo um filme que seria o arquivo do fracasso. E a partir daí, a relação desse narrador com o Vilnius, depois com a mãe do Vilnius, a Laura Verazzi, também com a Débora, que é a amante do falecido pai do Vilnius. Essas relações entre esses personagens vão, de uma certa forma, sustentar a narrativa numa série de situações, algumas a gente vai ver aqui. A mais importante delas é que o Vilnius, após a morte do pai, em determinado momento bate a cabeça e herda a memória desse pai, remetendo a imagem do fantasma de Hamlet, que volta para assombrar o sujeito, depois tem uma intriga de crimes envolvendo a autoria do crime do pai do Vilnius. Enfim, uma série de relações tretextuais que a gente vai falar um pouquinho melhor depois. Esse romance ele é em primeira pessoa, mas ele é uma primeira pessoa móvel, porque é a primeira pessoa do narrador, só que em alguns textos o Vilnius assume a primeira pessoa, ele se alterna e esse trânsito entre essas duas camadas pessoais do Vilnius e do narrador é só uma amostra das múltiplas camadas que esse texto tem como um todo. Ele investe naquela estratégia da história dentro da história, das histórias encaixadas, que é uma tática comum na obra do Vilamatas. Na literatura a gente tem isso desde o Decamerão, das meia e uma noites, antes disso o Petrônio, enfim. Mas o Vilamatas usa isso quase como uma profissão de fé em alguns textos, e que na realidade está dentro de uma grande discussão, que é a tentativa do Vilamatas de desconvencionalizar os limites da representação e mais do que isso fazer uma discussão acerca do que seria o realismo, de o que seria uma literatura realista. Por isso que ele investe na desmedida do texto, um texto que não é harmônico, que de uma certa forma segue vários trânsitos, e por isso as várias histórias, por exemplo, tem uma microtrama aqui, em que o Vilnius decide descobrir quem é o autor de uma frase do filme Três Camaradas, que foi roteirizado pelo Scott Fitzgerald. Só que naquela frase ele descobre que o Scott Fitzgerald é um dos oito roteiristas do autor, então ele busca incessantemente descobrir de quem é aquela frase, que na realidade é uma das imagens que o Vilamatas evoca, da autoria e dessa questão da textualidade, que não remete nunca a uma realidade última. A gente não é possível definir exatamente qual é a fonte, qual é a origem do discurso do texto, que é uma das grandes temáticas do Vilamatas, principalmente no aspecto intertextual do texto, em que, mais uma vez, na desmedida ele sinaliza muitas vezes para fora do texto, aqui ele cita desde o Hamlet, como eu já falei, o próprio Bob Dylan, vou falar um pouco melhor depois, Kafka, que é uma obsessão do Vilamatas, do Champ, que é também uma obsessão dele, mas a gente tem cinema, a gente tem o Barton Fink, por exemplo, uma série de textos que ajudam a complementar a ficção do Vilamatas, essas interpenetrações que vão se iluminando mutuamente. Isso também tem a ver com o tópico das filiações. O Vilnius aqui não só é assombrado pelo pai, como ele tem uma grande rixa com ele, isso é justamente a ideia da filiação, que é uma ideia cara ao Vilamatas, principalmente quando a gente entende isso em termos de história da literatura, ou seja, aos novos e à tradição. O Harold Bloom tem um texto que é Angústia da Influência, em que ele fala justamente isso, a necessidade que o autor novo tem de lutar contra esses grandes nomes da literatura para, de certa forma, adquirir a sua voz, e o grande esforço que decorre disso. Isso é uma temática do Vilamatas em muitos livros, e aqui ela, de certa forma, se plasma dentro dessas questões da filiação mesmo, mas também das referências que já é comum na obra dele. Um outro tópico que ele volta a investir é na ideia, na tênue fronteira entre literatura e ensaio. Nesse até menos, existem outros textos do Vilamatas, que a gente até pode dizer, como o História Briviária da Literatura Portátil, por exemplo, que a gente pode dizer que basicamente são livros de crítica literária. Aqui há, obviamente ele volta a investir nisso de maneira mais atenuada, e que também oferece essas camadas de gênero que acompanham a obra dele, em que uma coisa, de certa forma, em algum momento, deixa de ser ficção para quase ser crítica, descrição direta do próprio objeto que a gente está, enquanto receptor, assimilando. Mais do que isso, nesse texto, o Vilamatas defende a ficção passada em território acadêmico, que, lógico, não é invenção dele. Para citar só os contemporâneos, o Philip Roth, o Coates, na África do Sul, já fazem isso, desonra do Coates, por exemplo, parte de um contexto também acadêmico. Mas, de uma certa forma, o fato de pensar o espaço acadêmico como passível de ficcionalização, e o espaço em que a ficção pode acontecer, histórias como essa que o sujeito herda a memória do pai, podem acontecer, de uma certa forma, também confundem essas duas coisas, confundem o espaço da ficção e o espaço da recepção da ficção de maneira temática. Além disso, as obras do Vilamatas, a partir de tudo isso que eu tenho falado, tem propondo uma imagem diferenciada da história, da literatura e da cultura, em que essas coisas são relacionadas de maneira muito múltiplas, e não só unidirecionais, mas em várias direções. Ele tem uma frase muito interessante na página 303 desse livro, que é quando ele fala, assim, a respeito do Kafka, ele diz, Creio que Kafka, considerando-se um pequeno problema cronológico, poderia ter escrito, Sinto-me como um Bob Dylan que vai para casa. Ou seja, essa referência múltipla de tempos, e essa ideia que a gente tem já lá, desde o Elliot, nos seus textos de teoria, de uma literatura sincrônica, em que todos os autores, de uma certa forma, transitam no mesmo tempo, estão à disposição do presente a qualquer momento, isso, sem dúvida nenhuma, percorre a obra do Vila Matos como um todo, em frases como essa, na relação do Dylan e do Kafka, isso fica muito claro. Bom, vamos falar do Dylan. O Dylan é importante aqui, porque ele define a essência da época. Isso é textualizado aqui, a própria orelha do Corsalete diz isso, algumas críticas já têm dito isso, que o Dylan é a imagem desse ser múltiplo, desse ser de várias personalidades. O que eu gostaria de contribuir, porque é mais do que isso, o Dylan também sofreu com a questão da filiação, ou seja, ele foi um sujeito que teve que renegar a tradição do folk, que foi quando ele começou suas primeiras experiências musicais, para entrar definitivamente na guitarra. Aliás, uma recomendação, tem um documentário do Scorsese, No Direction Home, que conta bem isso, inclusive é importante em um determinado momento nesse livro, então procure lá, que você vai entender um pouco isso melhor. Então o Bob Dylan também traz essa carga da filiação, essa carga da angústia do influenciado e da tentativa de se dar novos rumos. Bom, para terminar, eu gostaria de chamar atenção para mais uma obsessão do Vila Matos, que é a questão das sociedades secretas. Muitos dos livros dele trazem isso. Tem lá os Bartolbis, que são sujeitos que desistiram de escrever, tem os próprios portáteis, que são sujeitos que carregam a obra dentro de uma mala, e aqui a gente tem os Infraleves, que é uma sociedade que consiste no seguinte, a gente ter uma ideia por dia e imediatamente abandonada. Essa seria a ideia do Infraleves, que também está poluída pela questão da vanguarda, que tem uma discussão lateral aqui, certamente. Mas essa ideia do Infraleves. Eu acho isso interessante, porque explora justamente essa segmentação da própria sociedade por afinidades. De uma certa forma, também remete à própria organização textual, de vários universos que se desprendem de um todo, mas geralmente para oferecer uma imagem diferenciada, renovada desse todo. Eu acho que a grande imagem textual que a gente tem aqui é justamente essa mistura do texto parasitário, intertextual, que sempre remete a outros textos, e que vive do sangue desses outros textos, dentro de uma realidade pós-moderna, em que tudo se torna texto, se torna discurso, mas que ainda confia no consenso de certos grupos, certos grupos humanos, que de uma certa forma permitem que histórias ainda sejam contadas dentro dessas totalidades impossíveis que são as da literatura e da própria realidade. Tem um trecho aqui que ele fala justamente isso, não há como encontrar a realidade última. Então, esse contraponto entre o consenso da sociedade secreta e esse mundo perdido numa maré de textos sem dono, eu acho que talvez seja uma das imagens mais vívidas da obra do Vila Matas. Dando a minha opinião pessoal no final, eu não acho esse o melhor romance dele, acho que ele se perde em alguns momentos, prefiro muito mais outros textos, como Maldi Montano, por exemplo, os mais curtinhos, também como Bartomé e companhia, mas, certamente é um autor que não deve passar em branco, que tem uma obra, acho, essencial para entender o nosso tempo, para entender os próprios conceitos que nós trabalhamos aí de texto, literatura, ficção. portanto, leia a Ard Dilan, se ainda não leu, do Vila Matas, que a experiência vai certamente fazer valer a pena. Ficamos por aqui, lá no blog, certamente vai ter um texto sobre o Ard Dilan, do Vila Matas, comente lá, principalmente se não gostou, pode descer a linha na gente, que a gente gosta, e curta nossas páginas, nossas coisas, tchau. Once upon a time, you dressed so fine, through the bumps of time, in your... ... ... ...